Já que eu dão, anunciou que veio o aviso E pra ser feliz assim, feliz assim Seu coração pra mim, esse meu sorriso A tristeza se acabou, mal que eu valer eu vou Quando o dia anunciou, me veio o aviso E pra ser feliz assim, feliz assim Seu coração pra mim, é pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Faz tempo que a gente não era aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que o amor Seja feliz O que era a noite já Cadê aquele nosso amor? Tiago Tomé, canta aí Cadê aquele... Princesinha dos olhos, olha a sua Aquela, amiga De verão Agora a chuva é temporal Que todo o céu vai desabar Só você se cantando É, até parece que o amor É, até parece que o amor Você reclama do meu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah menor Se perguntar o que é o amor pra mim É isso, mulher Não sei responder, não sei explicar Mas o amor nasceu dentro de mim Me fez nascer, me fez despertar Me disseram também que o danado do amor Pode ser fatal, tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz o bem E que, alô cunhada, mal Até hoje ninguém conseguiu ver de mim O que é o amor, canta soma e samba Quando a gente ama brilha mais Fala Batista É, é, continuei O amor, quando a gente... Parando o luar E vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor Quando a gente ama é aparelho do luar Vem abençoar o nosso amor Ré maior Pela minha pátria eu jurei Libertar esse amor Pela paz que eu tanto sonhei Por favor vem me realizar Veja quantas batalhas lutei Pra te namorar Luz no meu céu Flareio 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 Meu coração tá em festa Vem abençoar o meu coração 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 Seu beijo me abraça Vem abençoar o meu coração 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 Venha corresponder sem amor, porque a vida, a vida não presta Vem ver seu beijo, me abraça, me leva pra casa, que eu vou com você Menina da pele dourada, minha namorada, eu fiz perecer Me leva pra casa, me leva pra casa, que eu vou com você Menina da pele dourada, minha namorada, eu fiz perecer A voz pro Diney, por favor, que esse cara é maravilhoso Busca a linda Faz barulho pro Diney Alô, pegadores de plantão, a verdade é essa aqui O Marco Feldo, a segunda costuma falhar O Marco Feldo, a segunda costuma falhar O Marco Feldo, a segunda costuma falhar O Marco Feldo Alô, Diogo, Alô, Juninha, com vocês Quem manda na mata é Oxó Oxó cê é caçador Oxó cê é caçador Quem manda na mata é quem? Quem manda na mata é Oxó Oxó cê é caçador Oxó cê é caçador O saci rotopiô O saci rotopiô, tentaria na palhoça Xia, xia, bambiô, não virou na lá na roça O saci rotopiô, tentaria na palhoça Xia, xia, bambiô, não virou na lá na roça São coisas se o olho não vê O que que a alma pode enxergar Só meter o cachorro Tanto no pé do joar É mistério a força de ver Fundamento que vem de lá Bicho do Marco, o corpo do brilho Se esconder Olho saci Xia, 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 bambiô, não virou na lá na roça O saci, xia, 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 bambiô, não virou na lá na roça O saci, xia, 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 bambiô, não virou na lá na roça O saci, xia, xia, bambiô, não virou na lá na roça Quem manda na mata é Oxóssi Oxóssi é caçador Oxóssi é caçador Quem manda na mata é Oxóssi Oxóssi é caçador Oxóssi é caçador É que Oxóssi é caçador Oxóssi é caçador Gosta ser 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 caçador Valeu, 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 tamo junto. E é mais além que veio uma saída. O amor não tem, estava ficando louco, louco, louco de querer bem. E chegar até o limite de uma paixão palteada do oceano. Com a minha mão, eu curar o sal da vida. E a solidão que espantar, o apetite, todo o apetite do coração. E a du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ai, eu vou viragem minha, minha linha do horizonte. Mundo atrás de muito, é muito, é muito, é mais que cego. A saudade ainda sou moço, o moço não tem fundo É o mundo que me leva Chihuahua Chihuahua Show Coisa linda, só mais samba E o som não chega E o senhorzinho vai procurar A velha de bolo quente Que canta a quadra Que canta histórias Paraninas Na estação que gosta de história Sim, na estação sabe agravidar Na estação que condomina Acaba muito com o celular Sim, na estação vai murmurando Histórias Paraninas Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Na hora que o sol se esconde E o sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de bolo quente Que canta a quadra Conta histórias Paraninas Que canta a quadra Que canta a quadra Senhora já se sabe agravidar Que canta a quadra Acaba muito com o celular Senhora já já vai murmurando Histórias Paraninas Lalaia, lalaia, lalaia 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 O passado é vinda madureira Chora, lalaia Oiê, ei, ei Oiê, ei, ei Salve o jogo Oiê, ei, ei Oiê, ei, ei Oiê, ei, ei Oiê, ei, ei Peixe é esse, meu filho, é o meu pai Peixe é esse, é o Tumaguerê, é a roda do mar Tchuei, filho, machão Que bonito Vinícius Feijão no pandeiro Pega o Tumaguerê, pega Feijão Carrimão Arrebenta, arrebenta Feijão Arrebenta, arrebenta Feijão Marimbaê 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 Valeu Coisa linda Legal E aí, já dá hora ou não, né? Já deu Já deu, né? Feijão Tinha uma amiga pra cantar uma música com a gente aí Ela chegou cedinho, mano Chama ela, né? Alô, Meme Meme Simpático Boa noite Boa noite Mas vamos lá, né? Vamos embora Porque não vamos lá Vamos pisar devagarinho, né? Vamos ficar devagar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu beijar a sua boca Na hora em que me despedir Sei que vou deixar saudade Em prontos que nem me assisti A minha vida é o próprio show Saudade de ter você aqui Uma luz que me conduz Você nasceu para mim Antes do show acabar Tá curtindo a fechar Tá curtindo a fechar Adeus Como é lindo o seu olhar Se admira Adeus Antes do show acabar Tá curtindo a fechar Adeus Como é lindo o seu olhar Se admira Adeus Mariana 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 Saudade, empronso de quem vem me assistir A minha vida, a minha vida é o caminho de jogo Saudade de ter você aqui Uma luz que me contou Você nasceu para mim Antes do show acabar, da cutina fechar Adeus, o menino do seu olhar Se admirar, adeus Antes do show acabar, da cutina fechar Adeus, como é lindo o seu olhar Se admirar, adeus Mariana, te dou Mariana, calor Mariana, amor de minha Mariana é minha flor Mariana, te dou Mariana, calor Mariana, amor de minha Mariana é minha flor Mas Mariana, te dou Mariana Mariana, calor Mariana, amor de minha Mariana, é minha flor Mariana é minha flor Mariana, te dou Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixe cair Sem vacilar, sem me seguir Só me enbochei O que aprendi? Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixe cair Sem vacilar, sem me seguir Só me mostrar Eu sou partideira da pele mais negra Que vem o que enxerga o pagão militar Não me faço nele, que nunca vacila Entrando na fila, querendo pensar Só não ouvir o meu improviso É sério, é preciso, não é de brincar Rodar e como a sua não custa Eu também, eu faço, deixa eu pegar Isso aí É, 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 é Só me mostrar O que aprendi? Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixe cair É, é, é É, é, é É, é, é Só me mostrar É A luz do repente, a estrela cadente chega De repente, não dá pra sentir Cadê o pagode? Sobre essa quem pode? Quem sabe somar e não soube traí É, é, é É, é É, é O que aprendi mais É, é Seu pepino que estava no canto Deu uma merda e dona melãozinha Dona bola muito torna Nem do canto ela saia Poxa, mas o delegado que é O seu de longe amagar E falou pra todo mundo Acho bom insagafar Acho bom insagafar Acho bom insagafar Acho bom insagafar Eê Sexta-feira passada a gente lançou essa canção E ela já tá entre as mais ouvidas Nas rádios, nas plataformas digitais Graças a vocês que curtem o meu trabalho E que elevam o nosso patamar sempre Obrigado pelo carinho A canção se chama Shopping Garotinho Vambora! Olha o pagão! Lembro do dia que marcamos um encontro Eu te levei pra sair E nunca mais você saiu da minha vida E eu sou louco por ti Naquele instante deu a luz A nossa mora é impossível esquecer Guardo detalhes dessa noite fascinante Que eu passei com você Lembro do Shopping Garotinho Mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão Vem balo da canção Dançando a garradinho Lembro do Shopping Garotinho Mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão Vem balo da canção Vamos que vamos dançando Vem no lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá Oba Lalaiá, 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 lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Se liga aí É, lembro do dia em que marcamos no encontro Eu te levei pra sair E nunca mais você saiu da minha vida E eu sou louco por ti É, naquele instante deu a luz O nosso amor é impossível esquecer Quanto detalhes dessa noite Fascinante que eu passei com você Lembro do chope garotinho Pesa de barzinho, clima de beijinho Comendo voz e violão E falo da canção Pensando agarradinho Lembro do chope garotinho Pesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz, joga a mãozinha pra cima geral Bate na palma da mão Lembro do chope garotinho Pesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão E falo da canção Pensando agarradinho Pesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão E falo da canção Pensando agarradinho Vem no lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá Oba Lalaia, lalaiá, lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá Amém. Salvador! Quem merece ser feliz, levanta a mão aí, ó. Chaga a mão pro lado, chaga a mão pro outro, chaga a mão pro outro. Quem merece ser feliz, levanta a mão aí, ó. Quem não salva? Coisa linda! Vamos cantar, vamos cantar assim, ó. O dia tava tão lindo, fiz um acelso sozinho, botei mais tanto só pra me lembrar. Essa pessoa sou eu, melhor presente a vida, melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém, ninguém vai te amar. E limpa a cada momento, como se fosse acabar, não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade, não pode voltar mesmo pra felicidade. Não mexe pra amanhã, que pode ficar tarde. E depois não vai chorar no bloco da saudade. Como é que é o refrão? Canta aí, ó. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso. Aí, meu povo! Joga a mão pro lado, irmão! Vamos embora! Salvador! Samba, Pietã! Vamos cantar! Aqui embaixo, hein! Tá lindo, tá lindo, tá lindo! O dia tava tão lindo, fiz um acelso sozinho, botei mais tanto só pra me lembrar. Que essa pessoa sou eu, melhor presente a vida. E se você não se ama, é que não ama ninguém, ninguém vai te amar. E viva a cada momento, como se fosse acabar, não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade, não pode voltar mesmo pra felicidade. Não deixe pra amanhã, que pode ficar tarde. Depois não vai chorar, é o refrão mais fácil do Brasil, hein! Vamos cantar! Solta a voz, vem! Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, chama o peito, chama o neguinho. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, eu mereço ser feliz, sim, sim. Bate na palma da mão, palma da mão. Vamos cantar! Bate na palma da mão! É a voz do meu samba! O Samba Pietã! Obrigado, minha gente! Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei meu perfume pra te impressionar, cheguei mais cedo pra te ver chegar. Eu quero ouvir você cantar! Oh! E a boca calou! Mas meu coração me doa por cima Vai na fé! Quero ouvir geral A parte que eu peço aquele vinho do bom Vamos rolar A parte que eu peço aquele vinho do bom E pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Deixando bem claro Façam muito barulho pra Felipe Araújo O dono da canção E você chegou atrasadinha Mas tá Minha boca calou Mas meu coração me doa por cima Vai na fé! Aposta nela que ela é uma boa menina Vamos rolar A parte que eu peço aquele vinho do bom A praça não merece tirar seu barulho Porque pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro E se tiver solteiro eu beijo mesmo Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Obrigado! Pra vocês, nego, 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 ô nego Ô nego Tudo está do mesmo jeito Do jeito que você deixou A flor na mesa de jantar E a nossa foto que empoeirou Tudo está do jeito que a gente decorou Detalhes nossos pela casa Já faz um tempão que a gente não se vê Mas tenho fé que logo passa Veiragem desse amor e o nosso cobertor O seu perfume, o travesseiro Na cama o lençol e aquele bebidol Nos vejo amando no chuveiro E a sua lingerie que ainda está aqui E a frase que empoeirou no espelho Um tchau, um coração Tô na interrogação Espera aí Você, gente! Se a saudade vou te procurar Já pedi pra ela te avisar E toda noite eu sonho ouvindo a sua voz E meu computão carente Cadê, cadê? Cadê meu nego, né? 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 Tudo está do mesmo jeito Do jeito que você deixou A flor na mesa de janta E a nossa foto de empoeirou Como é que é, como é que é? Tudo está do mesmo jeito Que a gente decorou E tá descoço pela casa Já faz um tempo que a gente não se vê Mas tenho fé que logo passa Veiragem desse amor e o nosso cobertor O seu perfume, o travesseiro Na cama olha o sol E aquele bebidol Nos beijamando no chuveiro E a sua lojérrida E a frase de batom no espelho Um tchau Um tchau, coração Tô na interrogação Espera ainda o dia inteiro Se a saudade pode procurar Já pedi noel a te avisar Nosso quarto não destruiu E o sol doendo a gente se esqueceu Se a saudade pode procurar Já pedi noel a te avisar Toda noite eu sonho ouvindo sua voz E meu povo tão carente Pede, pede nóis Cadê meu demodelo? 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 Você está do mesmo jeito Do jeito que você Cadê meu demodelo? Cadê meu demodelo? Cadê meu demodelo? Se a saudade pode procurar Já pedi pra ela te avisar Se a saudade pode procurar Já pedi pra ela te avisar Toda noite eu sonho ouvindo sua voz E meu povo tão carente Pede, pede nóis Cadê meu demodelo? 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 Dengo, nego Obrigado!